Ahá, eu estou no meio de uma investigação importantíssima, elementar, meu caro Watson. Sabe o que eu estou procurando nessa metrópole gigante? O recurso mais precioso do nosso planeta. Ahá, água. Pois é, a maior cidade do Brasil guarda um tesouro, rios escondidos embaixo de ruas e calçadas. Tem um grupo realizando uma caça a esse tesouro pela cidade. Eles procuram, mapeiam e ajudam a preservar os rios que hoje correm escondidos pelo subsolo de São Paulo. Uma verdadeira expedição urbana. Mostra pra gente, Renato Cunha. São Paulo enfrenta uma das piores crises hídricas da história. O aumento do consumo de água, o desperdício e a recente seca na região provocaram a queda do nível de água nos reservatórios. Manter a metrópole abastecida é um dos grandes desafios do poder público atualmente. A crise de abastecimento de água aqui em São Paulo vem se agravando. O que você está achando disso? Eu moro aqui do lado e todos os dias nós ficamos sem água o dia todo e a gente administra pra usar à noite. Você chega em casa fazendo um plano e quando chega não encontra água, né? Você sabia que uma das respostas para a crise de abastecimento de água na cidade de São Paulo pode estar bem aqui, debaixo do asfalto dessas avenidas? O Expedições Urbanas vai te levar numa aventura e te apresentar o grupo Rios e Ruas que descobre nascentes de água e rios que ficam escondidos pela cidade. A gente vai sair daqui agora da Avenida Eliseu de Almeida onde corre o rio aqui por baixo, Pirajussara e vamos encontrar essa galera no bairro da Vila Indiana. Vamos lá! Tudo bom, José? Como é que você está? Tudo bom, Renato? Tudo bom? Tudo bom, como é que está? Tudo bem? Bom, a primeira pergunta é como é que surgiu a ideia desse projeto Rios e Ruas? Foi em 2010, né? A gente tomou um café e foi nessa ocasião que o Luiz revelou pra mim essa história de que São Paulo tem rios e tem muito rio. 300 rios mapeados e cadastrados pela prefeitura. Aí eu perguntei onde a gente pode ir, né? Eu falei, vamos lá onde você mora. Falei, vamos lá e vamos conferir. Que a 200 metros de qualquer lugar que você está em São Paulo você vai encontrar um rio. É verdade isso, Luiz? Ou menos. É. No caso aqui é onde a gente está, embora a gente não esteja vendo, a gente está a 10 metros de, por exemplo, nascentes. Olha, e realmente a gente não percebe, porque é um largo, né? Mas tem um rio passando aqui também, né? Pois é. A maioria dos rios na parte urbana de São Paulo, mais de 90%, eles estão encobertos, tamponados, como a gente diz, que é, além de canalizados, cobertos por ruas e construções. E a informação que a gente está descobrindo e explorando é que existe muita água que não está sendo aproveitada, não está sendo tratada, não está sendo cuidada, sob a cidade de São Paulo. E a gente vai conhecer que rio? O que eu vou conhecer? Na verdade, esse aqui é o roteiro que nós vamos fazer. Um pequeno afluente do rio Iquiririm. E a gente vai fazer até a Foz no rio Pinheiros. Olha, então a gente vai sair da nascente e vai até o rio Pinheiros. Vamos encontrar essa galera. Vamos lá. Bom, a gente está chegando aqui já perto da nascente, é isso? Isso, a gente está na rua Iquiririm. Opa, peraí. E acabou dando nome, a gente batizou o rio por causa do nome da rua e porque também tem um significado em Tupi-Guarani, que quer dizer água silenciosa, o rio silencioso. O grupo já está reunido aqui. O grupo está aqui. Tudo bem, gente? Prazer. Vai ter arquiteto, vai ter advogado, vai ter estudante, vai ter músico, vai ter artista, vai ter engenheiro. Então, são pessoas que têm em comum curiosidade pelo lugar que a gente vive. Eu queria que você me apresentasse, então, um Iquiririm. Eu queria conhecer. Vocês já conhecem, mas eu não. Então, vamos lá conhecer? Vamos lá. Vamos fazer essa expedição aí. Vamos fazer essa aventura. Vamos lá. Vamos caminhar. Bom, a gente está chegando aqui já na nascente do Iquiririm. Esse terreno era assim já? Como é que era? Isso aqui, quando a gente esteve aqui em 2010, isso aqui era um lugar abandonado. Era um lugar cheio de entulho, de lixo. Era um brejo enorme. Ou seja, o que a gente vai ver hoje aqui é um lugar que já foi trabalhado. E aqui a gente sente o rio. Aquilo é onde a gente pede para as pessoas abrirem os ouvidos, perceberem a temperatura, que é diferente, olharem a qualidade da vegetação, que muda. Aqui a gente vê a água brotando, livre, correndo um lago. O resto do roteiro, a gente não vê o rio. Porque ele está encoberto pelas avenidas. Exato, a gente vai ver por indícios. Aqui a gente está na nascente do rio Iquiririm. A gente já percebe que o clima muda, fica mais fresco, né? Ela tem uma temperatura bem mais gelada, realmente. As nascentes que formam, as águas que formam esses rios, são assim. Pois é. Por que o rio é daquele jeito, quando a gente chega perto, cheira mal, etc? O cheiro não é do rio, o cheiro é do que a gente põe. Sim, ou seja, é o esgoto que caiu lá. A gente pode coletar um pouquinho dessa água aqui para a gente comparar em outros locais que a gente vai encontrar. Bom, você está vendo aqui que ela está clarinha, né? Bom, água coletada. Vou passar aqui para o meu amigo Luiz, que vai segurar. É importante avisar sempre ao pessoal o que não é uma água potável. Porque muita gente olha e às vezes a pessoa lê e acha que pode beber. Agora a gente vai fazer o que aqui na nossa expedição? Aqui a gente percebeu que ele está vivo, que ele nasce, esse rio. A gente vai caminhar e vamos ver até onde esse rio vai dar. Então vamos ver por onde passa o Iquiririm. Bom, aqui esse caminho, o que é ele, Zé? Fala para mim. Algumas pessoas que com muito boa vontade fizeram esse curso. Que é para o rio seguir o curso dele já, né? E vai dar no laguinho aqui na frente. Aqui, Renato. Opa! Isso aqui passou ali do riozinho, isso aqui também já foi intervenção nossa de abrir esse lago. Aí trouxemos peixe para cá, se vem peixe, tem a vegetação que vai respondendo, né? O rio tem uma incrível capacidade de responder. Ou seja, parece que ele está gostando disso. E ficou um lago bonito e tal. Agora, surge sempre aquela dúvida, né? Pode ser foco para mosquito, não é bem assim, né? Na verdade, a gente criou o lago exatamente para controlar a proliferação do mosquito. Qualquer mosquito que puser seus ovos aqui, quando virar larva, os peixes vão comer. Os peixes vão comer. Quer saber como faz para encontrar rios e nascentes? Veja só algumas dicas. Com a Prefeitura, procure informações sobre os rios da sua cidade. Consiga mapas antigos e atuais com os rios da região em que você está. Na expedição, fique atento para identificar vales. No alto é onde costumam estar as nascentes de água. Use seus sentidos. Ouça bem onde tem barulho de água correndo. Sinta a temperatura do local para ver onde está mais fresco e úmido. E olhe bem a vegetação. Se achar esta planta aí, a taioba é uma boa pista que tem água por perto. E no final, claro, lembre de fazer um registro com fotos e dados que podem ser compartilhados nas redes sociais. Pelas galerias a gente vê que o Rito está seguindo aquele percurso que foi o que a gente está fazendo até agora. Que é esse aqui seguindo toda aquela descida sinuosa. E o detalhe que eu acho que é mais curioso que a gente vê é que do lado de cá da calçada a gente tem casas com calçadas pequenas. E desse lado a gente tem casas com calçadas bem largas porque o rio está passando ali. A galeria vem exatamente aqui na frente das casas. Ele passa por dentro do terreno da escola e aí vai passar durante três quadras no meio das quadras. Então nos fundos das casas está passando a galeria por baixo dos quintais. E aí vai sair lá na frente no Butantã. E é para lá que a gente vai agora, é isso? É para lá mesmo. Então vamos seguir o rio aí. Vamos nessa. Aqui a gente encontrou o seu Roberto, deixa eu apresentar aqui. Tem história para contar, nasceu aqui no Butantã. Como é que está o senhor? Tudo bom? Como é que era esse rio aqui antes, seu Roberto? A água toda limpa, tinha peixes. Olha! Inclusive o que nós pescavamos muito aqui era lambariço. O que o senhor sente quando o senhor vê um rio que era tão bonito? Dá até tristeza na gente que lembra o que era e o que está hoje. A gente quer esses rios todos limpos e livres e a gente vai trabalhar um por um para poder ter de novo esses rios de volta na paisagem urbana. Com certeza. Já pensou daqui a um tempo já poder nadar de novo aqui, senhor Roberto? Espero que aconteça isso, de rápido. Bom Luiz, aqui a gente tem o Iquiririm aberto e daqui ele segue para onde? Até a Foz do Pirajussara e depois até a Foz do Pinheiras. Então é para lá que a gente vai. Não é isso? Então vamos seguir a nossa expedição. Renato, aqui estamos chegando, dá para ver direitinho ali a chegada do Iquiririm no Pirajussara. É um rio importante em São Paulo. E ele é bem caudaloso. Já está chegando na Foz do Pinheiro. A gente aprendeu a não ver rio. Ou seja, a gente está num lugar aqui que as pessoas não veem em São Paulo. Não é, lógico. Ou seja, uma vez que você vê, aí você passa a desejar, a querer cuidar. Vamos coletar uma amostra, não é isso? Exatamente. A gente já coletou lá na Nascente. Eu queria coletar uma aqui e comparar lá com o Pinheiros também. Vamos fazer isso. Vamos fazer. Bom, colhei aqui um pouco d'água do Pirajussara. Está um pouquinho mais escura, né? Vamos lá. Vemos até aqui o final no Pinheiros, que é o quê, Luiz? O que acontece aqui? Pois é, o que a gente está vendo naquela saída daquela galeria é a Foz do Pirajussara no Pinheiros. Vamos só dar uma olhada, né? Um pouquinho lá na frente, não sei se vocês lembram, que a gente começou colhendo essa amostra aqui, depois a gente pegou uma amostra no Pirajussara, né? Já quase no finalzinho dele. Olha como é que ela já está bem suja, né? E agora aqui a gente tem uma amostra do Pinheiros, que está bem poluído, né? É importante a gente preservar as nascentes fatalmente. Esse resultado final, ele pode ser bem menor. Essa poluição pode ser bem menor. No caminho é que a gente vai sujando essa água. Então a gente tem que cuidar da nascente à Foz. Não adianta chegar no final se a gente não limpa o início. Aí enxugar gelo. Entendi. O que é para vocês esse passeio, né? Conhecendo os rios aqui que estão escondidos na cidade, como é que é? Penso no Kiririm lá em cima onde eu moro, pertinho da nascente, e olhando isso aqui e falo, bom, é um pouco essa experiência que eu acho que é isso. Se você mudar o olhar, mas isso aqui é a minha cidade, eu consigo ver, a partir desse olhar do rio, outra água. Que Sá a gente tenha, talvez em pouco tempo, milhões de pessoas desejando essas águas, como o Luiz deseja, como eu desejo, como a Karen, a André e o Fefa, querem essas águas. Livres e limpas. Parabéns para o Rio de Janeiro, valeu. Parabéns, Luiz. Boa. Parabéns para todo mundo, né? Lógico, claro. Valeu aí, a gente vai embora. Foi isso. Nossa expedição urbana de hoje conheceu o grupo Rios e Ruas, que faz um mapeamento de nascentes, de água, rios e córregos que ficam escondidos sob o asfalto, avenidas e ruas aqui de São Paulo. Segundo a Prefeitura, são mais de 300 rios cadastrados que estão escondidos aí pela cidade. E a ideia é exatamente isso, mobilizar e conscientizar a população para que esses rios se tornem realmente rios e não sejam confundidos com o esgoto, por exemplo. Não perca tempo, reúna seus amigos, procure as autoridades, faça a diferença aí. Nossa expedição urbana fica por aqui, seja consciente, tchau.